E aí amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Gudenote TV E hoje estou aqui no jogo popular chamado Voidfish, temos que pescar no Void do Roblox galera O que esse jogo, o que nós temos aqui para conhecer, é o que nós vamos ver aqui agora Será que é só um jogo de pesca? Eu acho que não, eu acho que deve oferecer muitas coisas além disso, tá? Ali tem uma coisa, duas na verdade, que eu acho que se pescar aqui, nós temos chances de encontrar único ou raro, tá? E aí temos esse dinheiro, que isso? Um raro já? 1,30 1,8 Tá, já conseguimos, bom né? Tá, eu tenho que vender esses itens na minha backpack galera, vamos ver Estamos no tutorial ainda porque é a minha primeira vez jogando Que isso, boa É isso, eu já zerei o jogo E aí, pode aumentar, eu vou aumentar a sorte Eita, ficou caro agora hein, mas não para mim Vamos aumentar muita sorte, porque se eu tiver muita sorte, eu vou estar perfeito Tá, vamos aumentar também a eficiência, porque sobrou um dinheirinho pra isso E, vamos nessa ó, Fiche Novamente Aqui é o Abissal Outpost Tá, é... Vou vender isso aqui né, por favor Por favor Tem o Triple Catch, que tá off na verdade Tá É um boost galera Deixa eu vender Ok Ah, tem um Free Try, legal isso aqui Que eles te dão uma chance de testar gratuitamente Olha que legal Ah, e é bacana hein, vamos lá Vamos pescar mais um pouquinho, depois eu vou pescar em outros lugares galera Ó, vender, vender e 200 Um raro Vamos lá, pescar mais um pouquinho Tem aqui Boost também, que já tá ativado Vender, vender, vender Quanto tempo nós temos? 5 minutos, legal Tem um Auto Fish, se você tiver no grupo, você ganha gratuitamente E aqui provavelmente é a lista de tudo que você já pescou né Ó, tudo que eu já pesquei no momento é isso, ó Raro E lixo também, até lixo eu tô pescando Né, então vamos fazer o seguinte Ó, tem um Starter aqui, tem esse Toy, que é de brinquedo Vara de brinquedo E aí eu preciso ir pra loja Tá, eu posso comprar com mil galera Eu não tenho mil ainda, então vamos pescar Bacana tá Até então não é só um jogo de pesca Um jogo de pesca, só que com sorte né Digamos que é um RNG aqui de pesca Porque é totalmente aleatório a sua sorte Você não sabe o que vai pescar E aí você vai ganhando e fazendo upgrades Tá, já temos aqui dinheiro pra comprar uma nova vara de pesca Vamos comprar já né Equipar Eu acho que agora a gente tem que comprar exatamente tudo de novo Os upgrades galera Tá, eu vou pescar mais uma vez aqui Eu vou tentar pescar em outro lugar Pra ver se eu dou sorte de outras coisas Ó mil isso daqui, se conseguir um único Shade Tá, tá tentando Vamos ver, comum Não dei sorte Tá, só mais uma vez Eu não consigo mais sair daqui galera É muito forte, a pesca é implacável, é viciante Vamos lá Vai pescar mais uma vez e Soda Clock Coffee Um copo de café Isso daqui Nossa, olha isso aqui galera Será? Vamos ver Vamos tentar pescar aqui Se eu conseguir É 10 mil Essa relíquia Então vamos ver Será que eu consigo? Eu acho que deve ter mais coisas ali também Coisas boas 10 mil Meu Deus mano Não é possível isso Não é possível Logo de primeira Apesar que ele Não sei galera Se foi tão difícil assim Tá Mas o que eu consegui de primeiro Eu consegui Isso tudo é o poder da sorte Tá Outra coisa Vamos ver aqui Do magnetismo É 5 mil Equipar Vou aumentar a sorte E eficiência E é isso Vamos lá Vamos ver se eu consigo pegar outro de 10 mil Aqui ó Aí ó Tá Eu consegui umas coisinhas boas até Não foi tão ruim não Vamos ver Vender Tá Agora só veio coisa ruim Tem que aproveitar esse trial Esse teste gratuito Pra você E ó 750 2,50 Boa Vai, vai, vai Me manda Me manda mais um rarinho 25 Lixo E raro Boa Veio A parte da Onde segura De uma espada Sabe Tá 250 Vamos nessa Tô com 3 mil E eu poderia mostrar a quantidade de itens que tem no jogo pra pesca Pra você ter um objetivo de Ó Eu pesquei 5 itens de 500 Por exemplo Sabe Aí eu consegui um raro Boa Tá Tá na hora galera Da gente O que que é isso aqui Ah Storm Vai acontecer daqui 40 minutos Uma tempestade Eu não sei se essa tempestade é boa Mas vamos pescar em outro lugar aqui também Ó Aqui ó Tem outra relíquia E vamos nessa Tem duas relíquias na verdade Ó 60 Caramba Aquela ali eu consegui de primeira Assim Eu não vou dar essa sorte nunca mais na minha vida 35 Conseguimos pescar até o Bob Esponja ali Mais uma pesquinha Vamos ver Um bloco é mais caro do que uma esponja Não gosto do Bob Esponja aqui Vai Me manda aí Me manda Tá ó Boa Ruim Não, não foi boa não Foi ruim Vamos lá Tem o Power Rush também Com 250 pescas Esse Power Rush Ele deve vir em alguma coisa muito Muito boa Sabe Então assim Por enquanto a gente tá pescando Dando sorte Mas isso daqui já dá Uma garantia de algo Muito bom, sabe 45 15 É isso a pesca Por enquanto eu tô pescando Eu tô dando essa sorte 20 375 Mais uma pesca 1 em 25 60 Tá Tem outros pontos também 35 mil casts Nossa Aqui também temos outras relíquias aqui E ali precisa de 5 mil jogadas galera Tá Eu não sei o que é aquilo que apareceu na minha tela Ah O triple cat Acabou E aí pra você ter novamente Eu acho que é 15 Robux Ó Vamos ver Na verdade é permanente né Eu 15 Robux Eu tô humilde aqui Achando que Aham 15 Robux Beleza Agora vai ser de 1 em 1 né Triste Quando eu tava pescando 3 Tava bom demais ó 2,50 Quanto que é pra pegar esse daqui ó Glass 45 O que que nós temos aqui também Temos aqui galera Eu não Que isso mano Um papel Papel de banheiro Tá Eu não quero você Eu não tenho você Tá Eu tenho esse daqui Não tenho 200 Ah 200 e Qual a eficiência dele Tá 8 É É bacana Já é uma vara de pesca boa né Mas Custa um Robux aí Não é brincadeira não Tá 5 mano 5 O bom que aquele ali galera Ele já vem com todas as eficiências Só que eu não sei O quão bom isso aqui Por que Ó 14 Ó Por exemplo Se você compra aquele de Robux Você adianta até o Divineroge Tá Então assim Tem os Lures também Ah Não sabia disso Magnetismo Quanto que custa 1500 Eu vou comprar Pronto Eu não tinha isso Isso daqui ele puxa Lura mais né Tem o gravitacional também Só que se você compra Esse diamante Você já pula Até mesmo Vários aqui Até o Deixa eu ver Bambu Até um Nebular Que custa 1 milhão 250 Então é interessante né Eu tenho esse E aí esse daqui Ah Interessante Assim Se você curte Tá gostando Você pula muito na verdade Porque esse daqui é 100.50 Tá vendo E esse daqui eu acho que ele já Vem ou não Não Você tem que fazer os upgrades Então Não é tão fácil assim né Bora pescar Vamos nessa Tá ó Ó Consegui 2 agora Então nessa pesca aqui Ele já me dá 2 ó 1 Não 1 e 2 Por que que eu peguei e pesquei 2 então Quarentinha Vai mais uma pesquinha aqui Beleza ó Veio 2 agora É sorte né Eu tenho que fazer Uma melhoria nele galera Vem isso aqui Tá Magnetismo ó É Equipado Equipado Só que eu quero fazer upgrades agora Então Vamos fazer upgrades Que tá equipado Magnetismo Vou comprar aqui A eficiência Hum Faltou Faltou mais dinheiro aí hein Vamos ver se consigo fazer mais um dinheirinho Aí boa Ótimo Aí agora eu vou fazer Tá equipado É aqui ó Pra dar sorte Não Faltou 2 moedas Vamos lá Puxou Caramba Não consegui 2 moedas Pesca mais 1 1 bloco Não ainda Ah deu na verdade né Ganhei 25 ó Novidade Eu não tinha aquele ali Tá Agora eu faço aqui A sorte Porque é isso que me ajudou Se eu conseguir essa relíquia Vai ser bom demais né Só que tava ajudando Quando eu tava pegando 3 de uma vez Tá Não tô dando muita sorte não ó Só da can Não tô dando muita sorte mais não Que isso pô Bora Pesca Pesca mais 1 Pesca mais 1 ó Ó o músculo ó Ae pô Vambora Único 562 Maravilha Dá mais 1 Dá mais 1 56 comum Bora Dá mais 1 Tá É um Petrificado É um Scrapfish É um peixe Sei lá Um resto de peixe Todo petrificado Vamos pegar mais 1 aqui ó Agora Scrapfish É isso mesmo Tô com quase 1.000 Ele é um jogo na verdade Pra você ficar ausente pescando né Você ficar farmando em off E aí você desbloqueando outras áreas Mas é um jogo de pesca no Roblox RNG galera É mais um RNG aqui que tá ó Você vai pescando Vai batendo as metas E aí quando você tiver 35.000 Você pode ir aqui Ou você pode comprar Com pés né Que tudo assim O Robux movimenta qualquer jogo Que você quiser Tudo é Olha isso aqui ó Até o Quem é esse aqui mano Ah aquele ator Eu pensei que era o Mr. Beast Mas não é não Aí aqui ó Tem algumas coisas aqui ó Subspace Sei lá o que que é isso Tem 5.000 Aqui que você desbloqueia Outra ilha Ah E ainda ganhei uma conquista Porque eu caí no Void Tá E é isso galera Esse daqui É Fishing Void Ou Void Fishing Você vem aqui Fica pescando No infinito do Roblox E você tem a sorte Entendeu É isso ó Você fica aqui só pescando Pegando papel higiênico O que que nós temos aqui É alguma loja Será Ah É pra você fazer os upgrades Se você tem vontade De fazer upgrades Andando até aqui Aqui tem um gatinho pescador E a galera leva a sério Olha só o ranking Meu Deus do céu 100 1 milhão 1 milhão de De pescas Pescou 1 milhão de vezes galera Quanto que custa isso daqui Eu não vou dar nenhum storm aqui não Até o Sukuna O Sukuna também tá pescando Ele se rendeu Não quis mais brigar Acabou E agora a expansão da pesca Peixe Peixe de domínio É isso Mas bom É isso galera Tamo junto Mais um jogo aqui Que foi recomendado pra mim Queria trazer pra vocês Um abraço Segundo de noite E falou